Os Zéus ainda poderão protocolar novos embargos de declaração, instrumento jurídico apropriado em casos de omissões e contradições na decisão. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou o processo seletivo que dispensou o concurso público para a contratação de servidores temporários para obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O Programa de Aceleração do Crescimento prevê investimentos de mais de 550 bilhões de reais em obras de infraestrutura logística, mobilidade urbana e melhorias sociais. O Ministério do Planejamento alegou que o aumento do trabalho ocasionado pelo PAC justificaria a contratação de servidores sem concurso público. O Ministério Público Federal rebateu essa justificativa defendendo a anulação do processo seletivo simplificado. Para o MPF, a simples existência do PAC não justificaria a dispensa, senão qualquer programa desenvolvido pelo Governo Federal poderia afastar a exigência constitucional de concurso público. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, por unanimidade, acatou o recurso do MPF e decidiu anular o processo seletivo simplificado, destinado à contratação de servidores temporários para obras relacionadas ao PAC. O JJ vai para uma breve pausa, daqui a pouco você vai ver. A audiência de instrução vai definir se réus acusados de atear fogo em...